Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, então deixa o seu like aqui embaixo, porque é sério, é muito importante mesmo pra série continuar E se vocês não deixarem o like, eu não vou aparecer amanhã, nem depois de amanhã, nem depois de amanhã, beleza? Então, meu, você tem que deixar o seu like e mandar esse vídeo pros seus amigos, sério, galera, porque se você não deixar o like, o YouTube não vai te notificar mais dos vídeos E aí assim as séries vão acabando, 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 galera, então, meu, deixa o seu like, por favor, sério, é muito importante Eu não faço toda vez no começo do vídeo à toa, galerinha, porque sério, é muito importante, sério, se vocês querem que a minha série sobreviva, deixa o seu like Só vai depender de vocês, beleza? Quem não tiver deixando o like, automaticamente vai tá querendo que a minha série acabe, galerinha Então, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Deixa aí, fiquem com o vídeo Ai, nem acredito que eu consegui ganhar do Kakashi, eu nem acredito nisso Ai, ai, eu tenho que contar pro meu avô, mesmo estando meio brigado com ele, mesmo estando meio chateado com ele O que é isso? Não adianta esforçar, eu já vi O que? Não é nada O que você tava fazendo com essas coisas? Nada O que você tava fazendo com essas coisas? Nada Eu consigo sentir que você está mentindo Mas você sentiu o que? Nada, não tem nada Por que eu sinto uma energia diferente vindo de você? O que você fez? Vivo Para, 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 para O que você fez? Nada Você não vai me contar mesmo? Não Tudo bem, vou ter que fazer isso com você então O que? O que? Vocês Vocês fizeram isso? Vocês realmente Você tá com o olho universal? Tô E por que você não me contou? Porque eu acho que não seria tão bom contar pra você Vocês realmente acharam melhor ter esse olho do que pedir a minha ajuda na luta? Sim Por que eu vou ter nada sempre que eu sou inútil? Que eu nunca sirvo pra ajudar você de nada? Por que? Caruto Você é muito novo, Caruto Muito novo? Muito novo, né? Você sempre valeu isso? Mas você é mesmo, Caruto Eu sou muito novo, mas eu consigo ajudar Eu posso ajudar Você não tem maturidade Eu tenho maturidade sim Para, Caruto Para Você acha que eu não tenho maturidade? Você acha que eu não tenho maturidade? Eu acho que não Que bom Se eu não tenho maturidade Vocês nunca vão ver eu com maturidade também Porque eu tô indo embora dessa vila também Não, Caruto Para Vou embora Vou embora, não vou ficar mais aqui Caruto, por que? Porque vocês não me consideram Vocês nunca querem minha ajuda Não querem nada de mim Tá vendo Tá vendo que você não tem maturidade? Por que você diz isso? Você só quer resolver as coisas com o emocional da gente Para você Não é com o emocional Não é com o emocional não É porque vocês não querem mesmo a minha ajuda Boa sorte Você é muito novo, Caruto Muito novo Mas qual que era aquelas histórias Que o meu pai Sempre ajudou vocês Até quando era muito menino Sim, mas ele Sim, mas ele Pelo menos tinha uns 3 anos E tinha mais maturidade que você Mais maturidade Mais maturidade Tá bom Adeus Bom Bom Eu sou contra isso Estou ditado com você Estou bravo Ai meu Deus do céu E agora? O que eu vou fazer? Eu estou Sei lá Eu só queria ajudar Eu sei que eu posso ser útil Eu sei disso Eu posso ajudar eles Mas eles não querem minha ajuda Mas tudo bem Eu vou dar uma volta Acho que é a melhor coisa que eu faço agora Ai meu Deus do céu Ai, mas tudo bem Eu vou dar uma voltinha Vamos ver o que eu posso fazer E tudo mais Peraí Estou vendo certo Ela mesmo ali Ai meu Deus E agora? O que eu falho pra ela? O que eu falho? O que eu falho? Por que ela está em cima da polícia? De quando eu arraco? Será que ela é da polícia? Ei Você é da polícia? Sidore Ai, calma Calma, calma Calma Não precisa fazer isso Por que você está fazendo isso comigo? Ah, tá Era você Você é a Curínea? Sou Oi Tudo bem? Hum Então Você é o Caruto, não é? Você sabe o meu nome? Sim Como que você sabe o meu nome, hein? Porque meu pai falou pra mim Ah Ele falhou bem de mim pra você? Falhou E disse que você ia trazer um livro hoje Ai Eu esqueci o livro Ai meu Deus É Que que é que você falou? É não É claro Eu ia trazer o livro, claro Com certeza Nossa Então me dá aí Então me dá aí que eu vou entregar pra ele É Tô Pronto O que? Joguei? Você não viu não? Não tem nada aqui É que eu sou muito rápido Então você nem vê, sabe? Não tem livro É que o livro É que o livro é um livro especial Sabe? O livro Ele consegue ficar invisível E é isso que acontece Sabe? O livro é Meu pai disse que não era isso não Ai Ele parece com isso aqui Fica comigo Por favor Eu prometo que eu vou trazer um livro pra você ainda hoje Siga Ai Por que que você está fazendo isso? Tá Me diz uma coisa O que? É verdade aquelas coisas de profecia Alguma coisa assim? Você sabe sobre a criança da profecia? É Eu li umas coisas sobre isso É Sim Claro que é verdade Ó Eu sou o garoto da profecia Ó Ó Ó Ó Ó Não parece uma grande coisa O que? É O que você disse? Não Nossa Que chacra é isso? Que eu não sou grande coisa? Não Calma Você disse que eu não sou grande coisa Eu estou ficando Calma Eu estou calmo Então você gosta do garoto da profecia? Gosto Então você pode sair comigo, né? Ah, então você queria só pra sair comigo? É Claro A gente sei lá Podia se conhecer melhor Sei O que foi? Tá bom Vamos lá então Você vai? Vamos 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 sair Vamos lá Ah Meu Deus Agora o que eu faço? Eu nunca cheguei nessa parte Ai Meu Deus do céu Vamos Então Aonde você quer ir? Num lugar bem caro Por que Um lugar bem caro? Porque eu quero comer um monte Eu treinei um monte hoje Mas Um lugar bem caro É caro E daí? Não vai levar Eu Pra um lugar que eu quero? Mas você vai pagar, né? O que foi? Nossa senhora Eu acho que eu vou Pra casa do meu pai Minha mocha Tá Tudo bem Vamos lá então Porque eu vou ter que passar Em casa Pra pegar dinheiro Tá bom Eu espero Tá bom Vamos lá então Ai meu Deus O que é que eu vou fazer agora? Vamos Ai meu Deus E agora O que é que eu faço? Eu Você não tem dinheiro? Claro que eu tenho Eu sou muito rico Muito Muito Ai meu Deus E agora Eu preciso pegar dinheiro Com meu pai E com meu avô Mas eu briguei com ele Ai meu Deus E agora O que é que eu faço? Ai meu Deus Aquela ali É minha casa Olha que casa grande Nossa Que casa grande É Digno de um Okage É Tudo bem Eu vou lá dentro Pegar dinheiro Tá bom Tá bom Meu Deus E agora O que é que eu faço? Aonde é que meu pai Guarda dinheiro Nesse lugar Aqui não tem Aqui também não Ai meu Deus E agora E agora E agora E agora E agora Ai meu Deus Do céu Viu Tchau Tchau